Os sinais dos tempos finais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus alertou que os dias antes de sua vinda seriam como nos tempos de Noé. Será que estamos vivendo em uma era semelhante à pré-diluviana? Neste vídeo, vamos analisar algumas profecias e fatos surpreendentes que indicam que podemos estar mais perto do fim do que imaginamos. Veremos como doutrinas estranhas e enganosas estão se espalhando, negando Jesus Cristo e oferecendo falsas esperanças. Também falaremos sobre leis universais estabelecidas por Deus desde a criação que hoje são desprezadas e transgredidas impunemente. Vamos ver as sete influências que levaram à decadência e apostasia nos dias de Noé e como elas se repetem nos dias atuais. Não perca as revelações impactantes deste vídeo. Elas podem mudar completamente a sua visão sobre os tempos em que vivemos e te motivar a viver de forma digna, vigilante e preparada para a vinda do Senhor. Aproveite e compartilhe com seus amigos e familiares. Fique conosco até o final. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4.1 Por quanto virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Assim como predizem estas passagens, temos visto o surgimento de falsas doutrinas, negando Jesus Cristo como o único caminho de salvação. O panteísmo e a ideia de que a divindade habita em nós têm enganado muitos, levando-os a desprezar o sacrifício de Cristo. Da mesma forma, leis instituídas por Deus desde a criação têm sido desrespeitadas. A liderança do homem no lar e o casamento indissolúvel. Vivemos em uma sociedade que busca mitigar os efeitos da maldição do pecado, tornando a vida mais fácil e indulgente. Assim como nos dias de Noé, quando os nefilins se relacionaram com as mulheres, vemos manifestações demoníacas e obscuras. As sete influências que levaram à decadência na época pré-diluviana estão presentes hoje. Culto a Deus, apenas como Criador, exaltação da mulher, avanços tecnológicos, aliança mundana na igreja, explosão populacional, rejeição da verdade e manifestações demoníacas. É hora de reconhecer os sinais dos tempos, despertar e viver de forma digna do nosso chamado. A vinda do Senhor está próxima. Estejamos vigilantes, firmes na verdade da palavra e no poder do Espírito Santo. Meus amados, não ignoreis esta única coisa, que para com o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Segunda Pedro 3, 8 Assim como nos dias de Noé, estamos vivendo os últimos dias desta era, com o cumprimento das profecias que anunciam a vinda do anticristo e o fim dos tempos. Enoque foi levado por Deus antes da destruição antediluviana, da mesma forma que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Apocalipse 3, 10 Precisamos compreender as causas da apostasia pré-diluviana, como a rebelião em Babel, para reconhecer os sinais de hoje. As cenas finais serão uma reprodução da época de Noé. Haverá profanação intensa, aliança da igreja com o mundo, incapacidade de se importar com Deus, assim como aconteceu antes do dilúvio. Vemos o surgimento de doutrinas sem Cristo, como o panteísmo, ensinando falsamente que a divindade habita em nós. O espírito de Caim, que apresentava suas próprias obras a Deus, também está presente. Os sinais estão aí. Estejamos vigilantes, firmes na palavra e no poder do Espírito Santo, vivendo de forma digna do nosso chamado, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Assim como nos dias de Noé, o mundo atual é governado por Satanás e caminha em direção ao estabelecimento do governo anticristão profetizado. Este cosmos, ou sistema mundano harmoniosamente orquestrado por Satanás, opõe-se a Deus e aos seus propósitos. Por meio do mundo material, das pessoas mundanas e dos prazeres terrenos, o inimigo busca nos afastar do Pai e contaminar nossa caminhada de fé. Como cristãos, somos chamados a não amar o mundo nem as coisas que nele há. Ao lidarmos com as opções deste mundo, precisamos perguntar como isso afeta nosso relacionamento com Deus, escolhendo sempre o caminho do Senhor, e não de Satanás. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus para julgar e expulsar o príncipe deste mundo, mantenhamos-nos vigilantes, não nos contaminando com o sistema anticristão, mas vivendo em santidade e retidão, de acordo com os propósitos eternos de Deus. Assim como nos dias de Noé, vivemos sob as trevas do mundo de Satanás. Mas em breve Cristo retornará para estabelecer o seu reino eterno, substituindo todos os sistemas e estruturas deste mundo temporário. Enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa, precisamos examinar cada escolha perguntando, isto pertence ao mundo ou ao reino de Deus? As filosofias, prazeres, posses e glórias deste mundo logo passarão, mas o que é feito para o reino e a glória de Deus permanece para sempre. Não nos deixemos contaminar pelo espírito do mundo. Mantenhamos-nos vigilantes, vivendo em santidade e retidão, rejeitando tudo o que não glorifica ao Senhor. Estejamos prontos para o dia em que Jesus voltará para reivindicar o seu reino e reinar para sempre sobre a nova terra, onde só habita a justiça. Meus irmãos, não fechemos os olhos para a verdade inquietante sobre o mundo em que vivemos. Este não é simplesmente um planeta neutro, mas um sistema sob o maligno domínio de Satanás, o inimigo de nossas almas. Desde os tempos de Noé até hoje, o adversário vem orquestrando sutilmente um cosmos tatificado para nos enganar e destruir. Através do mundo físico, das pessoas mundanas e dos fúteis prazeres terrenos, ele nos ilude e nos escraviza. Seus valores corrompidos permeiam todas as esferas da sociedade, das artes às ciências, da moda à tecnologia. Um espírito anticristão guia o curso dos acontecimentos humanos. Enquanto isso, estamos sendo preparados como ovelhas para o matadouro, cegados pela falsa luz deste mundo, enquanto caminhamos para o precipício. Todo dia, tomamos decisões que fortalecem o reino das trevas, ou constroem o reino eterno de Deus. Examine seu coração. Seus hábitos e escolhas diárias servem a que reino? Não nos deixemos seduzir pelas miragens fugazes deste mundo. Mantenhamos-nos sóbrios e vigilantes, revestidos da armadura de Deus, resistindo firmemente ao diabo. Em breve, Cristo voltará para consumar seu glorioso reino de luz. Até lá, vivamos como cidadãos do céu, guiados pela inabalável verdade de sua palavra. A batalha é árdua, mas a vitória é certa. Avancemos com coragem, mantendo nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não nos iludamos. Vivemos em um mundo sob o maligno domínio de Satanás. Mas nós somos de Cristo, chamados para ser luz na escuridão e sal da terra. Avancemos com ousadia e sabedoria para cumprir nosso propósito. Vistamos-nos com a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Revestidos da verdade, justiça, fé, salvação e da palavra de Deus, estamos protegidos. Levantemos também o escudo da fé, capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Caminhemos pelo Espírito rejeitando os frutos podres do mundo. Produzamos os frutos eternos do reino de Deus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vivamos de maneira digna e santa, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos encontrados velando e orando quando o dia do Senhor chegar. Não temais. Maior é aquele que está em nós do que o príncipe das trevas. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Permanecei firmes na verdade, vestidos para a batalha. O maligno não prevalecerá sobre a igreja edificada na rocha eterna. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, os olhos fitos em Jesus. A vitória já é nossa em Cristo. Avancemos com ânimo para herdar a glória eterna do reino vindouro de nosso Rei e Senhor. Maranata. Vem, Senhor Jesus. E não se esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhando o que essa mensagem significa para vocês. Inscreva-se agora mesmo para receber mais conteúdos edificantes como este.